Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Henrique Sou, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo que é o terceiro dia daqui da missão Papai Noel Desaparecido. Me desculpem porque era para trazer o terceiro dia ontem, que era sexta-feira, mas eu só pude vir trazer hoje no sábado. E a primeira tarefa dessa missão é investigar as pistas de um parque. Então aqui ó, e a segunda é fale com o Rodolfo. Eu não sei se é o Rodolfo ou o Rodolfo, que é essa reina que está aqui, você aperta em falar, que é aqui o objetivo da tarefa, né? Fazer, falar com o Rodolfo. E agora é vá à oficina do Papai Noel no Rodolfo. Você aperta aqui em uma reina e aperta nessa opção que apareceu aí, que liberou, que é para ir para a oficina do Papai Noel. Aqui ó, tarefa concluída. Agora verifica a máquina de escrever você, a máquina de presentes. Aí você aperta ali e aperta investigar. E agora é procure pistas. Vocês vão ter que procurar pistas em cada um desses quatro objetos. Na árvore, na lareira, no monte de cartas aqui e nessa estação de trabalho ali do Papai Noel. Então aqui ó, você vai em cada uma, vai aparecer essa mensagizinha aqui, que eu sempre ignoro, né? Eu sempre concluo, nem leio o que está para mim, eu sempre concluo já as tarefas. Então aqui ó, vamos na última aqui, que é na lareira, que eu concluí. Aqui ó, tarefa concluída. Agora fale com o Rodolfo, de novo, né? Então aqui você vai na reina e aperta em falar e conclui. E agora ó, aqui ó, vai à casa da fazenda do Papai Noel no Rodolfo. Você aperta no Rodolfo, que é a reina, e aperta aí na casa da fazenda do Papai Noel. Que é nessa casa, é essa casa que vamos ganhar quando terminar essa missão. Que nem todo mundo vai ganhar, né? Só quem concluiu todos os dias, todas as tarefas dessa missão. E o primeiro dia está aparecendo aqui no card, se vocês quiserem ver. Então aqui ó, fale com o Elfo. Aqui você vai apertar, aqui ó, o Elfo está no lado dessa casa. Você aperta em falar, que eu concluí. Agora vamos ver qual é a outra. Peça a chave, você clica no Elfo novamente. E aperta em pedir chaves. Que são 5 horas, que demora demais. Aqui ó, já concluiu o terceiro dia. Que eu ganho esse conjunto de Hortência, se eu não me engano. Que a tarefa ficou concluída. Essa daqui já é do quarto dia, que eu irei trazer pra vocês. Daqui a pouco aqui no canal. E aqui eu sempre libero essa mensagem. Rastros de reina brilhando no escuro. Levando a oficina sem brilho. Que não deu pra eu terminar de ler, né? Porque eu gravo primeiro pra depois coisar o áudio. Então, esse foi o vídeo da galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que ainda tem dúvidas sobre essa missão. E se inscrevam no nosso canal. Fui galera, até o próximo vídeo.